Pânico, pânico total, a gasolina tá acabando, mas aqui na Vagre Multimarka tem uma promoção fera, nova pra você hoje, nessa crise. Galão, 20 litros de gasolinas, por apenas R$ 13.900. Na compra do galão, você leva esse Celta pra casa. Só hoje essa promoção, 20 litros de gasolina, R$ 13.900. Comprou o galão, você leva o Celta pra casa. Vem correndo pra cá, hoje até as 18 horas, vem!